Nesta terça-feira, 23 do 4, entrou a nova restrição da Avenida Brasil, onde serão permitidos a tráfego de carros fora do horário de rush, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Estão proibidos das 6 da tarde até as 5 da manhã os carros, finais de semana e feriados serão permitidos em qualquer horário fluxo de carros e ainda serão proibidos caminhões a trafegar na seletiva. A Prefeitura do Rio fez a essa opção devido ao aumento de engarrafamentos que chegava a mais de 1km desde a sua inauguração da Trans Brasil. Motos também serão permitidos na via com algumas restrições, tanto para carros e tanto para motos de 60 km por hora, próximo às estações 40 km por hora. Os carros só serão proibidos de andar na seletiva do BRT. Agora para a seletiva de ônibus serão permitidos desde que respeitam os limites de velocidade na via da seletiva. Qualquer outra informação eu trago aqui no canal.